Voltamos, gente Aconteceu um acidente aqui Caiu o telefone, caiu tudo Pesão de contas, eu já estou aqui ligado com esse telefone Com o microfone E sabe que ao vivo é assim mesmo Isso aqui vai pra vídeo cacetada, né? Brincadeira isso, gente Bom, restabelecemos aqui a nossa conexão E ela estava me contando Tem um parente, é isso? É um sobrinho? É um sobrinho Ele trabalha nas sorridentes Mas não veio aqui nas sorridentes através dele, não Estava contando pra mim que você recebeu um panfleto E tal, mas você teve um probleminha Aí foi quando eu vim Sentiu um incômodo Aí você falou, eu preciso cuidar do meu dente E veio até a sorridente Mas e aí, a sua chegada aqui, como é que foi? Aí foi muito bom, foi muito bem atendida Aí fui pra moça, falei o que eu estava sentindo Aí já foi marcado No mesmo dia pra mim fazer uma avaliação Ótimo, perfeito Aí fiz, aí tirei Raio-x panorâmico Pra ver como é que estava Aí precisei arrancar os dois dentes Caramba! Aí tive que arrancar e fiquei sem dedo Já estava com um processo complicado, né? Olha aí Aí, como eu tenho assim, muita tendência a ter afta Quando eu arranquei os dentes, deu afta Aí não deu pra mim fazer logo Os moldes da outra prótese que ia ficar no lugar Entendi Aí tive que aguardar um pouco Pra desinchar e afta murchar Aí depois eu vim, aí fiz os moldes Mas o primeiro molde que eu fiz, ele achou que não ficou bom Vocês estão vendo só o testemunho Não é nada combinado aqui, a gente falou Vamos ter que ficar bem à vontade, né? Isso mesmo Aí repetiu de novo Aí foi quando eu fiz umas duas vezes Aí na terceira é que deu certo Porque ele viu que estava como ele queria Aí foi quando fez E aí eu coloquei agora as duas prótese Que bom E fala a verdade, muda a vida da gente, né? Ah, com certeza É que nem ele falou pra mim Que ia ser, a de cima não Mas a de baixo como é dentadura Isso, bacana, bacana Ia me incomodar um pouco E até eu me adaptar Porque não tinha nenhum dento pra segurar E a gente vai mais Mas mesmo assim, tá Isso aí Tá tranquila Tá ligado Fala aí A gente falou que o nosso compromisso é com a verdade? É isso aí É a verdade É isso aí A gente não vai entregar mentira Uhum Nós vamos entregar até a hora que ficou bom Foi moldado quantas vezes? Não ligaram Três vezes Três vezes Vai ver Três vezes Uhum Então assim Nós fazemos um dente O dente é um órgão, Davi É verdade Nós estamos copiando algo que Deus fez É verdade Precisa fazer com calma Muito bem, muito bem Precisa fazer com técnica Com dedicação e verdade para o paciente Tá ok Aqui nós não temos pressa E cada caso é um caso Cada caso é um caso Perfeito Nós não temos pressa Nosso compromisso é com a verdade Uma coisa certa Não, Abigail A pródice inferior foi informada Que ela ia ficar sambando um pouquinho Porque não tem muito osso Mas mesmo assim Ela segura bem A única coisa que incomodou foi por causa da ave Perfeito, perfeito Perfeito Tá muito bom Que coisa boa, viu Então a verdade tá aqui E outra coisa Quando eu coloquei Que eu fui embora Que aí eu falava Ah, já coloquei os dentes Aí as pessoas falavam Ah, não colocou não Porque quando a gente põe uma coisa diferente na boca Parece que você tá com uma batata Fica fazendo assim Eu não fiquei Eu fiquei falando O meu normal Normal, né Não parecia que tinha Se sentiu à vontade Nem a de baixo Nem a de cima Entendeu? Muito bom isso Ficou normal Porque ficou bem adaptado Muito bem Então assim Até ficou orientação Pra pacientes que usam prótese Gente, prótese Dentista vai copiar o que Deus fez Tem que ter pacientes Tem que ser feito com calma É um trabalho de artesia É verdade, é verdade Isso é importante que você tá falando, doutor Inclusive Tem esse testemunho aqui Na verdade É uma amiga já, né Ela se torna uma amiga aqui Da equipe da Sorridentes Me diz o seguinte Qual é o assunto que a gente vai abordar hoje Que é um assunto também muito importante, né doutor? Muito doutor Luiz Doutor Luiz é o nosso endodontista Endodontista é o dentista Especialista em tratar canal 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 é o medo de todo mundo Verdade, hein Os pacientes chegam aqui pra mim, Davi Falando assim É canal, eu quero tirar Porque dói Pessoa foge já Foge, tem medo, dói E realmente Antigamente Doía, se incomodava Hoje Um canal pode ser tratado Em uma única sessão Caramba Com o nímase rotatório Tudo automatizado Tá ok? Como mudou, hein? Mudou Gente, anestesia hoje Como eu e Davi mostrando outra vez É sem agulha Perfeito Tem como a gente fazer todo um trabalho Perfeito Agora na questão de endodontista Pensa bem Não perca um dente Com medo de fazer um canal Vem conversar Vem aqui na sua idência Vou mostrar pra vocês Vamos trazer depoimentos também De pacientes É isso aí Que querem o tratamento de canal Conosco aqui Eles vão dizer pra você Isso mesmo É a verdade aqui Perfeito Se eu tivesse feito isso Talvez não precisasse Por dentadura Olha aí Exatamente Muito bom Porque justamente por isso Porque ele dizia Ah não Fazer canal Dói E depois vai Aí eu falei Então vamos arrancar E arranquei tudo Que as vezes não tinha nem necessidade Verdade Tá vendo só O testemunho De uma pessoa Que é leiga no assunto Tá gente Mas assim Ela já começa a entender Quando ela tá no meio dos profissionais E é orientada Pra esses profissionais Que a melhor maneira é Faça o tratamento Sim Não tem porque perder os seus dentes Em último caso Sim Você vai recorrer a um implante Alguma coisa E aí sim Você vai ter uma vida mais saudável Uma saúde bucal melhor E é por isso que a Sorredentes Tá aí E hoje eu falo pra todo mundo Se você tem um dente pra tratar Fazer canal Trate Cuide dele Não perca Pra não precisar Pôr uma dente lá É bom Porque Parabéns Gostei do senhor Muito bom Parabéns Realmente É cuidar É prevenir É a gente a Sorredentes Tem né Perfeito Prevenção é tudo Ó gente Eu vou colocar endereço Telefone Tudo direitinho Pra que vocês entrem em contato Marquem Venham aqui fazer uma avaliação Aqui na Sorredentes Em Vicente de Carvalho Na Praça Segretora de Ibis Simples E bate um papo Com os profissionais Aqui Tenho certeza Você vai transformar A sua vida Ó Não combinamos nada Aqui todo mundo Fica à vontade E fala o que tiver que falar E ela Tá aqui ó Falou Né Mais alguma coisa Quer falar? Não E sabe que Ela até me surpreendeu O doutor Falcino Um abraço Doutora Tá falando alguma coisa Lá Tá escrevendo alguma coisa Ali doutor Falcino Tá lendo aí? Sim sim Doutor Falcino Tá falando Que é o seguinte Aqui a gente confia Tanto na equipe A dona Bigaer O sobrinho dela Indicou ela Pra vir pra cá Eu ia falar isso agora A minha importância A minha esposa Trata aqui O meu pai Eu ia falar isso agora É Não é comigo Tá? A dona Bigaer Não tratou com o doutor Luiz A dona Bigaer Tratou com o outro colega É importante isso tudo Que vocês estão falando O que ela falou O que você acabou de falar Porque assim É tão bom É tão tranquilo É tão confiável Que a gente indica pra família Pra família A gente tem que indicar o que é bom Né? Pra família Pra amigos Tem que ser de confiança E tá aqui um exemplo E assim Ela já tem aqui um parente E ela acabou nem vindo pelo parente Veio porque recebeu um panfleto Falou Vou até lá E veio até sorridentes Com certeza Aí Parabéns Muito bem E que seja muito mais feliz ainda E qualquer probleminha Corre aqui na Sorridentes Com certeza Com certeza Obrigado pela sua participação E pela sua espontaneidade Aqui também Né? Doutor Flamir Mais uma vez sucesso Obrigado E sempre arrebentando Com as informações Com certeza A gente vai estar sempre Trazendo informações Enriquecedoras Aqui da Sorridentes Né? Com certeza E transparência Do início ao fim Vem sorrir com a gente Olha ele tá sempre Tá sempre buscando aqui O foco Agora pronto Focou Gente Ó Um beijo Uma boa semana pra todos Fiquem com Deus E eu quero que você Realmente transforme a sua vida Que você levante a sua autoestima Se você ainda tem aquele medinho De dentista Não sei o que De motorzinho De barulhinho Isso aí é coisa do passado Não existe mais A tecnologia hoje Tá muito avançada E a Sorridentes Tá ali a ponta Sempre atenta Sempre a ponta Sempre trazendo o que tem melhor De tecnologia Os profissionais E sempre a transparência É a verdade Hoje foi a prova disso Então vai ser E vamos fazer mais Seja feliz com a Sorridentes Um grande abraço Obrigado Até logo Boa semana Boa semana